Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lola Boti, o Hunter da Vicuinha. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso espaço dentro da programação da Dunning City. Como vocês sabem, nós na Vicuinha temos paixão por compartilhar conhecimento. E hoje eu estou aqui junto com minha colega Bárbara Santana, que faz parte do nosso time Vitrends, para compartilhar com vocês a nossa mais nova pesquisa de tendências em comportamento, moda e, é claro, jeanswear. Oi, meu nome é Bárbara Santana, eu trabalho com a Lorena no time de pesquisa de tendências da Vicuinha. Hoje eu vou mostrar para vocês os principais shapes, detalhes e lavanderias de todas as trends que nós vamos contar aqui. Já mostro aqui o nome de nossas duas macro trends. Somente lembrando que nos referimos ao termo macro, as tendências mais abrangentes e de longa duração, ok? E cada uma dessas histórias, a gente vai abordar conceitos relacionados a comportamento, estilo, shapes masculinos e femininos e seus respectivos detalhes, lavagens e cores, assim como também muitas referências de marcas a seguir. A gente sabe que o movimento do mundo, onde está tudo cada vez mais fluido e tudo muda super rapidamente, impacta a moda. Estamos em um momento de disrupção, onde nunca antes as tendências foram tão democráticas e adaptáveis. E é por isso que nós, da Vicuinha, acreditamos que, mais do que entender e captar tendências, saber traduzi-las de maneira com que elas se conectem a seus públicos é a parte mais importante das nossas jornadas criativas. Qual é a cara do seu jeans? Esperamos que essa pesquisa contribua para cada um aqui se inspirar na construção do Jeans Identity, de suas respectivas marcas e estilos pessoais. Vamos juntos! Então, começamos com o primeiro macro conceito, que chamamos de modo híbrido. Entendendo um pouco o zeitgeist, ou seja, o espírito do tempo, vamos discutir como o termo híbrido vem sendo associado a várias questões. Vemos essa expressão sendo bastante utilizada no universo do trabalho, como o famoso profissional híbrido. Esse perfil é cada vez mais buscado no mercado porque tem aquela visão sistêmica do negócio, ou seja, uma visão mais holística. É aquela pessoa ou cargo que atua não somente em sua especialidade, mas também em áreas correlacionadas. Outros dois termos super presentes, ensino híbrido e rotinas de trabalho híbridas. A gente está vivendo isso agora, né? Ambos trazem um modelo que mescla presencial e remoto. Com certeza, esse formato persistirá mesmo após a pandemia. Na economia da experiência de marcas, este modelo híbrido também é super interessante. Veremos a presença física retornando e o metaverso amadurecendo cada vez mais. No design, o termo se associa futuro, a praticidade, funcionalidade e sustentabilidade. Um exemplo é só pensarmos nos famosos carros híbridos, que são uma alternativa para quem deseja ser mais sustentável. Então a gente pega carona nesse termo e fala de modo híbrido como um lifestyle de transição, mas que veio para ficar. Nessa história, falaremos sobre adaptação e evolução, sempre prezando pela sustentabilidade. E como o jeanswear se adequa a esse espírito? Abordaremos a nova era do conforto com a evolução de duas trends. Work leisure, voltada ao denim, e at flow, mais associada ao denim color. Começando por o work leisure. À medida que entramos em um período de transição, a moda se preocupa em equilibrar o novo desejo do consumidor por conforto com as demandas da vida profissional. O termo vem da junção das palavras work, que significa trabalho, com leisure, que significa lazer, e exprime então essa união entre os dois mundos. Tanto em at flow quanto aqui em work leisure, estamos falando dessa nova era do conforto. Nesse mood híbrido, investir em tecidos de alta qualidade é essencial para que o consumidor possa usá-los tanto dentro quanto fora de casa. Modelagens tradicionais são repaginadas nos detalhes e junto a shapes um pouco mais oversized, compõem os novos clássicos deste armário cápsula inteligente e assertivo. Os materiais são macios ao toque, confortáveis e de boa qualidade. Os elastizados são a chave. Do esportivo ao folk, male e moletom denim aparecem proporcionando uma união de estilo e praticidade, trazendo tudo o que esse lifestyle pede. Assentos vintages e temas nostálgicos ainda são presentes, mas se diluem, criando um jeanswear cada vez mais atemporal. Em tempos incertos, veremos o poder da segurança que os estilos e shapes clássicos podem oferecer. Pensar em como podemos trabalhar detalhes para trazer algo de novo é a chave desse mood. Lembre-se que o consumidor também busca praticidade, por isso invista em itens que sejam fáceis de usar e combinar, prático para todas as situações. Vamos ver os principais shapes para traduzir a trend Work Leisure. Começando pelos shapes femininos. Que as White Legs são as queridinhas a algumas estações, ninguém pode negar. O que começamos a notar de novidade são os shapes ficando cada vez mais larguinhos e, em alguns casos, também mais compridos. O que passa a uma ideia de extremo conforto. Ao mesmo tempo, acompanhamos a consolidação de shapes vintages, como a Mom e a Slouch. Em comum, os dois fits têm a cintura alta, são peças larguinhas no quadril e afuniladas na barra. Aposte em lavagens também com pegada vintage para completar o look. Na tradução da trend Work Leisure, as super skinnies e as jeggings unem conforto e sofisticação. Complemente a coleção com tops oversized e camisas. E por falar em oversized, a Confidening Shirt se destaca por ser uma camisa mais volumosa, que pode ser traduzida através de mangas bufantes ou chemises. Essenciais para coleções de inverno, as Hug Jackets são aquelas jaquetas que te abraçam. Esse efeito pode ser conseguido com forros quentinhos, técnicas de matelassé ou modelagens bem volumosas. Agora, em uma tradução perfeita de conforto e elegância, o loungewear denim, traduzido em peças como kimonos, conjuntos e camisas denim, é essencial para o mood. Para finalizar, uma dica de styling para traduzir a trend Work Leisure. Elaborar looks compostos por denim, mais blazer e ou outros elementos da alfaiataria. Sendo o blazer em denim, também uma ótima peça para postar já. Agora vamos ver os destaques para os shapes masculinos. As calças masculinas Relaxed, assim como no segmento feminino, também vêm passando por um aumento dos volumes. Identificamos dos shapes cenoura até as wide legs super volumosas, uma tradução clara do desejo por mais conforto. As camisas jeans aparecem como complemento de looks híbridos, que servem para vestir no home office e para trabalhar com conforto fora de casa. Nesse caso, esse shape se torna uma peça coringa para o segmento masculino. Para finalizar, ainda falando em looks híbridos, aposte na mistura do denim com moletom e outras peças de alfaiataria, para traduzir a trend. Assim como no feminino, é a mistura dos looks de trabalho com os confortáveis de ficar em casa, que vão trazer a novidade para as coleções. Para a categoria de detalhes, nós destacamos os seguintes pontos. Cos e barras elastizadas não poderiam faltar para garantir o máximo conforto das peças. A novidade é a aplicação desse recurso em shapes mais sofisticados. É importante tanto para o segmento feminino quanto para o masculino. Já os detalhes vintage permanecem como uma ótima maneira de atualização dos shapes. Separamos aqui algumas referências de localização de pregas, detalhes para trazer mais volume na área do cos e alguns modelos de bolsos clássicos, para calças e jaquetas. Para finalizar, temos um mix de denim com outros tecidos, que é uma clara evolução dos conceitos de upcycling. O importante aqui é utilizar esse mix de tecidos para trazer uma sensação de mais conforto para a peça. Agora vamos falar de alguns beneficiamentos e lavagens relevantes para traduzir a trend. Começando pelas lavagens vintage, que continuam muito fortes e hoje já é uma trend disseminada para todos os públicos. Seguem relevantes os shades de blue com pouco contraste, os efeitos sal-pimenta e efeitos que reproduzem marcas do tempo e do uso. O efeito degradê também aparece para dar uma quebrada nas lavagens harmônicas e pouco contraste das últimas coleções. Ao que tudo indica, daqui para frente, lavagens com bastante experimentações voltarão. Principalmente se unirem peças sofisticadas, mais um denim super lavado no mesmo look. A mistura de denim em várias tonalidades em um patchwork não é tão nova. Inclusive, temos visto várias releituras nas últimas estações. Mas essa estética ainda tem muita relevância. Muito pela vontade dos criadores de brincarem com texturas e também porque casa perfeitamente com práticas mais sustentáveis. Lembrando que esse efeito de denim patchwork também pode ser conseguido através do uso do laser. E quais são então os tecidos ideais para trabalhar esse mood? Produtos com um stretch multidirecional, baixos encolhimentos e recuperações perfeitas são excelentes para interpretar essa história que pede conforto e flexibilidade. E agora vamos entrar na evolução de at-flow, para falar de denim color. Desmembrando o termo, vemos a junção de F, que vem de athletic, ou seja, atlético, e flow, de fluido. Inspiradas nas mudanças do estilo de vida dotadas em 2020, o relatório de tendências do Pinterest define at-flow como quando a pleasure encontra a elegância profissional suficiente para o trabalho, a elasticidade suficiente para o yoga e o conforto suficiente para o sofá. Afinal, nossos espaços profissionais e pessoais nunca estiveram tão interligados. Nessa história, nosso adorável moletom não deixa de ganhar o destaque. Mesmo depois de passar a maior parte do ano vestindo roupa super confi, os consumidores não estarão dispostos a abandonar o conforto quando retornarem às rotinas. Tudo está mais fluido. Shapes clássicos voltam à cena em volumes oversized. Eles surgem como uma fusão entre roupas esportivas e alfaiataria, se tornando os novos coringas. Já faz um tempo que vemos a importância de levar tecidos leves a serem utilizados para além da camisaria. Neste mood, parcas, overshirts, pantalonas e até mesmo volumes matelaçados são super bem-vindos, pois transmitem a leveza que necessitamos para encarar os novos tempos. Conectada à tendência Menos é Mais, que fala de economia de processos e visual purista, essa estética bull denim segue influenciando as passarelas masculinas e femininas. Portanto, vale super a pena investir. Não deixe de pensar em como traduzir os clássicos de sua coleção nessa estética, ok? Como desdobramento, os tons terrosos se tornam novos básicos. Eles oferecem uma conexão soft com a natureza, transmitindo uma sensação de segurança e tranquilidade ao mesmo tempo. At Flow traduz o caminho de transformação da moda e de nossas vidas. Como evolução dessa tendência, é necessário que pensemos para o Jeansworth em como podemos unir praticidade e bem-estar, que são desejos herdados dos últimos tempos, a elegância e sofisticação, necessidades primordiais que começam a ser desejos mais evidentes para os próximos tempos. Agora vamos ver os principais shapes para a Trend At Flow. Shapes femininos As calças Relaxed Fit podem ser traduzidas através de alguns shapes já queridinhos, que são as Wide Legs, as já conhecidas Slouts, e a clássica Crochard, com cos paper bag e cinto do mesmo tecido. Para os tops, a maxi camisa se destaca em tons claros, seja o modelo com mangas volumosas ou as chemises alongadas. Já os inteiros aparecem fortes em mais de uma modelagem, que são o Workwear, com grandes bolsos e amarração na cintura, o esportivo cheio de recortes e, por último, o shape com detalhes mais românticos e soltinhos. O look que estamos chamando de Casual Loungewear é composto por aqueles conjuntos que lembram pijamas, mas são extremamente sofisticados e servem para usar durante o home office e também no escritório e áreas externas. Pode ser interpretado em tecidos leves ou nos mais encorpados. Para finalizar, a alfaiataria confie conta uma história de looks oversized, que conversam com o power dressing dos anos 80, porém muito mais confortável. Pensem em blazers e calças larguinhas de alfaiataria. Agora vamos falar um pouco sobre os shapes masculinos. Assim como no feminino, as calças relaxed dão o tom da trend yet flow para o masculino. Os principais shapes são as carrot pants e a wide legging. Adicione detalhes de amarrações na cintura para atualizar a peça. Na categoria de top, o blazer soft aparece em diversas bases confortáveis, como por exemplo o denim color moletom e o denim color com stretch conforto. Além disso, as peças ganham detalhes diferenciados ou recortes menos convencionais. O look monocromático aparece como uma alternativa interessante para traduzir a necessidade de looks híbridos que deem para usar no home office e ao mesmo tempo sair de casa com conforto. Aposte em overshirts ou o nome atual Shacket acompanhadas de joggers minimalistas, ambas da mesma cor. Agora vamos pontuar os detalhes para traduzir a trend e ao mesmo tempo atualizar shapes já conhecidos. Coz e bolsos alfaiatados são importantes para o segmento feminino e masculino. Coz com amarração ou elastizado. Aposte nesses detalhes em shapes considerados mais formais para atualizá-los. Também relevante para ambos os segmentos, feminino e masculino. Pregas aparecem clássicas para conferir conforto e elegância na área do quadril, mas também em lugares inusitados, como por exemplo nas barras. Recortes vintage. Já conhecidos de outras estações, atualizam e dão autenticidade para shapes básicos. Detalhes utilitários. Relevantes para o segmento masculino, aparecem em versões mais flats e aplicados em peças mais formais, além das esportivas. Vamos dar uma olhada nos principais direcionamentos para lavanderia e cartela de cores. Os beneficiamentos que conferem um aspecto vintage para a cor são os mais importantes. Os cationizados e algumas técnicas de bleaching são alguns exemplos. Sobrevivendo das últimas temporadas, o tie-dye segue importantíssimo. Principalmente quando conectado com uma estética fiz em casa. A gente dá destaque para os tons amarelados e ocres e para o uso de químicos menos agressivos. Tons neutros como off-white, caques e beiges de um modo geral são os protagonistas da Trend At Flow. Juntam-se a eles algumas cores mais adocicadas, como por exemplo o coral, o lilás e o amarelo butter. Agora sobre At Flow em relação a tecidos. Mesclar o estilo esportivo à alfaietaria é a principal aposta. Combinar o casual e descolado denim color athletic com a sofisticação de sarjas nobres, que trazem toque macio, visual refinado e ótima recuperação, é a chave. Agora que estamos fechando o modo híbrido, trazemos aqui algumas marcas legais para seguirmos, pois elas materializam super esse lifestyle. De Los Angeles para o mundo, a marca Fear of God, comandada pelo designer americano Jerry Lorenzo, começou com sneakers, mas se expandiu rapidamente para a moda. Considerada uma das marcas mais contemporâneas da atualidade, tem como foco a inclusão racial e traz um estilo híbrido que combina business e casual, conforto e versatilidade, elementos que tanto se desejam nessa macro trend. Também de Los Angeles, a marca feminina Beige é centrada em elaborar silhuetas vintage com atualizações modernas inspiradas em shapes formais e masculinos, tudo com pegada sustentável a preços acessíveis. Linguagem artística e roupas unissex, é assim que a marca parisiense Each Other se define. Sua abordagem democrática para a moda traz peças que prezam pela elegância, conforto e sofisticação, sendo perfeitas para a necessidade de consumidores que precisam de guarda-roupas cada vez mais versáteis e fáceis de usar. E agora pessoal, vamos para o nosso segundo macro tema, que chamamos de otimismo radical. E o que compõe o espírito desse mood é o que vamos ver a seguir. Os tempos são desafiadores, mas à medida que as vacinações em massa acontecem, caminhamos com a esperança de construir um mundo melhor. Nesse contexto, surge um sentimento de otimismo renovado, que evidencia estratégias de combate ao esgotamento emocional e valorizações de impacto positivo. Nessa história, abordaremos como a moda pode ajudar os consumidores a construir essa postura mais alegre e confiante, onde jeanswear está sendo direcionado para um futuro cada vez mais diverso, imaginativo e sem limites. E principalmente, um futuro que está pautado pela necessidade de uma mudança positiva, social, ambiental e ética. E dentro dessa macro, temos duas histórias. Enquanto Future Nostalgia faz o link com o denim, Feel Good abrange mais o denim color, ok? Então começamos com Future Nostalgia. A nostalgia rege o ciclo da moda, mas cada geração é diferente. Enquanto os millennials seguem um pouco mais as tendências dos anos 90, a geração Z encontra conforto nos estilos não muito distantes do início dos anos 2000. Essa geração se apropria de jogos, programas e equipamentos da virada do milênio, que estão tomando conta do TikTok. Entrando no estilo dessa trend, percebemos que o desejo de comemorar está despertando o interesse do consumidor por itens de moda que tragam brilho. A busca por roupas brilhantes aumentaram 43% em relação ao ano anterior, de acordo com a Plataforma Global de Compras de Moda List. Beneficiamentos e aviamentos são ferramentas essenciais para criar essa atmosfera festiva, com toque futurista e escapista. Também precisamos considerar a inspiração Y2K, termo associado à virada do milênio, que aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A trend traz um clima de retrospectiva da estética daquela época, então olhar para as estrelas pop deste período é riquíssimo para construir esse mood sexy e cheio de humor. O jeans com stretch aparece em lavagens com visual faded e é utilizado com sabedoria através de looks que trazem recortes e detalhes experimentais. As micropeças cheias de aviamentos são os itens essenciais para compor o estilo. E por falar em jeans com carinha de antigo, reforçamos aqui a importância da estética novo vintage. A popularização do comércio de segunda mão e uma maior conscientização ambiental potencializa o desejo do consumidor por um denim que sugira um visual com cara de desgaste do tempo. Ideais para uma vida pós-pandemia, feats oversized em bases rígidas ganham força. Assim como a estética de alvejamento caseiro, que além de conquistar pela expressão visual, conquista também pela possibilidade de customização e reciclagem de peças já existentes, os efeitos visuais únicos que o upcycling proporciona seguem sendo uma alternativa pró-sustentabilidade. Eles são super importantes para essa geração. O visual patchwork e tonsurton aparecem tanto na essência, ou seja, com um mix de tecidos e peças diferentes, quanto em estamparia. Vamos ver os principais shapes para traduzir a trend Future Nostalgia? Shapes Femininos Começando pelo Low Rise Fit, e aqui vamos traduzi-lo de duas maneiras, em shapes de cintura baixa e em shapes relaxed, com gancho baixo. Apesar de não ser uma unanimidade, o apelo entre o público mais jovem só aumenta. Aposte em shapes com bolsos utilitários ou lavagens destroyer. Flare Anos 2000 A calça flare da Trend é uma das formas de evoluir o shape clássico. Acrescente detalhes que remetam aos anos 2000, como por exemplo, recortes foot-out, os multi-botões e lavagens bem marcadas, ou com padronagens a laser. Para a composição do look, um top justinho, outro must have. Agora, uma dica de styling. O anseio de celebrar vai se traduzir em looks cheios de brilhos e detalhes exagerados. Porém, o desejo por conforto vai permanecer por várias estações. O look ideal será composto por um jeans confortável, mas peças consideradas festivas. Escolha a modelagem relaxed para as bermudas, calças e jaquetas. Vamos ver os shapes masculinos. A skater pants se mantém relevante para o público masculino que nunca deixou de consumir esse estilo de calça. Larguinha e ao mesmo tempo cintura baixa é um clássico para o segmento jovem. O total look ou conjunto tem se mostrado relevante nas mais diversas traduções. Nesta trend, os looks podem ser compostos por inteiros ou então jaqueta trucker mais calça reta. As estampas ou interferências a laser vão das clássicas listras a rabiscos e estampas divertidas. Agora vamos ver os principais detalhes para a aplicação desta trend. Embellishment Denim ou Denim com aplicações aparece bem forte novamente. Dessa vez com uma pegada mais lincada com o upcycling em um mix de customizações que renovam as peças. Além disso, o mood festivo da trend pede por brilhos, pedrarias, aplicações de outros tecidos, etc. Ainda falando de uma estética que pode ser linkada com o upcycling, a aplicação de maxi patches também é uma maneira de dar nova vida às peças. O estilo conversa com o mood over e ao mesmo tempo nostálgico da trend. Vamos ver agora as principais lavagens e beneficiamentos. Em uma forte crescente da última temporada para cá, temos visto cada vez mais os sobretintos coloridos em denim. A estética remete às décadas anteriores, como por exemplo os anos 80, 90 e 2000. As principais cores, por enquanto, são as tonalidades de roxo e rosa, os amarelados e também os verdes. Os beneficiamentos com o extreme bleach são um contraponto ideal às lavagens com pouco contraste das últimas temporadas. Aparece em peças como super marcações em looks manchados e na forma mais interessante, em marmorizado imitando nuvens, o Cloud Jeans. Já para os efeitos a laser, nós gostaríamos de destacar a logomania, já conhecida de outras temporadas e que volta para consolidar as grandes e pequenas marcas que fazem uso das aplicações da sua logo em um desenho ou padronagem. Padrões que lembram logotipos também são válidos. E agora, os produtos em denim que são ideais para esse mood. Tanto aqui, quanto em Work Leisure, vemos a importância e permanência da estética novo vintage, que é aquele visual do jeans que remete a peças desgastadas e marcadas pelo tempo. É por isso que produtos com tingimentos mentolados são ideais. E chegamos a nossa segunda trend de otimismo radical, chamamos ela de Feel Good. Vamos descobrir do que se trata. Feel Good é uma manifestação otimista e escapista contra tempos sombrios. Colorida, lúdica, divertida e acolhedora, a tendência ter origem nos universos do design e da beleza. Cultura pop, elementos kits e muito humor são o core dessa estética alegre e animada. Além do design, investir em conteúdos e campanhas que ajudem os consumidores a se sentirem bem será cada vez mais importante. Então, bora desmembrar o estilo desse mood. A medida que o mundo emerge das restrições da pandemia, a cor se tornará um símbolo de autoexpressão, otimismo e equilíbrio. Nesse contexto, ganha força a trend Kid Core, que se inspira na infância. Símbolos, cores e formas estão trazendo à tona a criança que existe em todos nós. Como resposta da nova década à masculinidade tóxica, a moda masculina se abre ainda mais a cores doces e em formas divertidas, para atender a um perfil contemporâneo que é mais livre de padrões. São bem-vindos os efeitos em gradiente, os pictóricos, artísticos e distorcidos. As roupas se apresentam como telas em branco para receber obras de arte super autorais, expressando individualidade e alegria. Vamos falar dos principais shapes para a trend Feel Good. Começando pelos shapes femininos. Os shapes e detalhes de alfaiataria são traduzidos para essa trend de maneira divertida. Seja através de detalhes extravagantes aplicados em shapes clássicos, como por exemplo no blazer, ou através do uso de cores alegres, como por exemplo o rosa e o roxo. Shapes oversized são extremamente fundamentais para tops e bottoms. Aqui são importantes os fits, palazo, flare e slouch. A dica é abusar na combinação de cores na hora de construir o look. Shapes que parecem ter saído do guarda-roupa infantil. Isso é o que estamos chamando de Kids Fit, uma tradução do estilo Kidcore dentro da trend Feel Good. Aposte na mistura de cores, nos recortes, desenhos e rabiscos lúdicos. Para começar já, aposte em mini print de frutinhas em calça reta ou skinny, por exemplo. E os shapes masculinos? Extremamente relevantes para o segmento, as soft colors aplicadas em shapes com pegada workwear atualizam o look para mais uma temporada. Aposte em jackets, calças com bolsos carpenter e inteiros no mood utilitário. Ainda falando de soft colors, vemos a importância das bermudas nessas cores. Das mais alongadas às curtinhas. Não podemos deixar de apontar novamente a relevância do total look para o segmento masculino jovem. Aposte na dobradinha camisa mais bermuda. Vamos ver os detalhes? Detalhes ultra femininos presentes nas principais coleções não poderiam faltar. Aposte em texturas, babados, pregas e efeitos prissados no geral. Tudo o que vai deixar aquela peça básica mais dramática e interessante. Estamos chamando de painter detalhes de respingos de tinta nas peças. Podem ser obtidos através de respingos de tinta tal qual, estampa localizada ou então estampa corrida. As principais referências são para o segmento masculino, mas acreditamos que esses detalhes podem ser unissex. Para finalizar, vamos ver juntos as principais referências para lavanderia e nossa sugestão de cartelas de cores para trend. Começando com artistic mode. Aqui falamos de customização e excesso. Vale tudo. Estampa, silk, sobretinto, spray, etc. O soft marble ou marmorizado também pode ser lido como um tie-dye soft. E todos esses beneficiamentos têm em comum o uso de cores suaves e com menos contraste no resultado. Estampas de efeito ótico conversam com uma tendência nostálgica e ao mesmo tempo divertida. Trabalhando bem as cores e formas, pode se tornar interessante para todos os segmentos. Do feminino ao masculino e do jovem ao adulto. Mistura de cores acesas e brilhantes com outras em tom pastel. Essa é a nossa sugestão de cartela de cores para traduzir a trend Feel Good. E como é o denim color desse mood? Ideais para criar looks com alfaietaria casual, produtos com fios penteados, excelente toque, conforto e ótima recuperação são essenciais. Feel Good também fala sobre expressão e customização, por isso é importante trabalhar bases projetadas para processos de estamparia, ok? Agora, fechando a macro trend, trazemos algumas Brands e Cases inspiradores. Começamos com a marca espanhola Paloma Wu, que leva o nome da sua própria criadora. Na ativa digital, não tem loja física, somente e-commerce. Com linguagem jovem e divertida, Paloma é um exemplo de que é possível sim mesclar design experimental, arte e pegada comercial. A Brand foi uma das marcas mais procuradas no Instagram em 2020. Comandada pela designer Hilary Teymour, a Brands Nova Iorquina Colina Estrada traz apoio colaborativo de uma comunidade diversamente talentosa, totalmente sustentável e transparente, radicalmente inclusiva e absurdamente divertida. Esse case não é só uma referência visual, e sim um excelente exemplo de como transformar a moda e o mundo para melhor. Criada por uma dupla de amigos, a sueca ATEEZ nasceu em 2013. Originalmente, surgiu também como uma empresa de sneakers e se transformou em uma marca de streetwear unissex. Uma grande inspiração de como criar jeans experimental interpretando temas nostálgicos para o público jovem. E agora, pessoal, vamos conferir o overview dessa manhã de trends. Hoje falamos sobre duas macro trends, modo híbrido e otimismo radical. Cada uma com suas histórias específicas para o denim e para o denim color. E como checklist, gostaríamos de compartilhar duas questões com vocês. Para modo híbrido, é importante que pensemos. Como o conceito armário cápsula faz sentido para minha marca? Trabalhe a segurança e explore o universo dos básicos e clássicos com elegância. Eleve estes itens com matérias primas e detalhes sofisticados. Ofereça o conforto necessário para um lifestyle que adotará para sempre a necessidade de peças para dentro e fora de casa. Já para otimismo radical. De que forma podemos fazer com que os nossos consumidores se sintam bem? Da escolha de matérias primas, cores e design, até ações de marketing e comunicação, tudo deve ser pensado para proporcionar sensações ainda mais positivas para o consumidor que sonha em retomar as atividades sociais. Acolha e anime com responsabilidade. Transmita positividade e haja com ética, inclusão e sustentabilidade. Então é isso pessoal, vocês gostaram? Esperamos que sim. Não deixe de conferir esse e outros materiais da pesquisa no nosso aplicativo VSpace. Se você ainda não baixou, não perca tempo. Todos os produtos e serviços da Vicunha estão disponíveis em um só app. Continuem se cuidando, nós desejamos a vocês muito sucesso e excelentes criações. Até a próxima! Tchau e até a próxima! Tchau! Tchau!